Em todo o estado ainda tem muito pai ou mãe que não levou o filho para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19. Pois é, atitudes como esta podem contribuir para um índice de contágio alto e também casos graves da doença em crianças. O Bruno Gabriel, de 9 anos, saiu do posto de vacina um tanto assustado. Deu um choque no meu braço na hora que a agulha enfiou, mas foi de boa. Mas ele foi forte e no final o medo passou. A picada nem doeu, ele faria tudo outra vez. Protege do covid, se pegar pelo menos não pega tão forte, é o perigo de morrer. No final da tarde desta terça-feira, até que tinha movimentação de crianças se imunizando contra a covid no centro municipal de vacinação no setor Pedro Ludovico. Mas no geral, a procura em Goiânia ainda está baixa. Até o momento, nós aplicamos cerca de 27.263 doses da vacina contra a covid-19 pediátrica nas crianças. Estamos com uma cobertura de 22,7%. Nós gostaríamos de ter uma cobertura muito maior, no mínimo 80%. No estado, a situação ainda é pior. 81% dos leitos de UTIs pediátricas estão ocupados. E não se chega a 3% da população de crianças vacinadas. Nós corremos o risco de sermos, no futuro, uma nova onda que seja, sermos o estado com maior número de casos graves em crianças. Porque a vacina vem para diminuir casos graves, óbito, principalmente. E quando a gente vacina uma faixa etária, a gente vê deslocamento de casos para faixas etárias não protegidos ou menos protegidos. E esse é o risco que a gente está correndo com baixa cobertura nesse momento. Em Aparecida, por exemplo, tem crianças internadas com covid que nem tiveram a oportunidade de se vacinar. A gente tem aí uma quantidade, principalmente com a internet, do advento de fake news sendo espalhadas pela internet. Os dados científicos, tem uma série de estudos que já mostram isso para nós, que as reações que a vacina pode apresentar são infinitamente menores do que as consequências de uma covid-19 da forma mais grave. A vacina pediátrica contra a covid em Goiânia está disponível em 13 postos, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira, e aos sábados, das 8 às 4 da tarde. E os pais ou responsáveis podem escolher qual vacina a criança vai tomar, se Pfizer ou Coronavac. Era uma opção e eu escolhi a Pfizer, que eu tomei as três doses e tomei da Pfizer também. Tem que trazer porque é importante, né? Ainda mais essa onda aí que está vindo, essa nova cepa aí que está matando. O povo pensa em estar matando, mas está matando muita gente, então tem que vacinar que é importante. E para aqueles que estão com medo, mãe esperta dá um jeito. O jeito foi trazer a prima, trazer o cachorro, mas não pode deixar de vacinar. Com todo esse apoio, Lice vacinou e entendeu o motivo. Tem que vacinar para não pegar coronavírus.